Olá, pessoal! Mostrar para vocês mais uma chácara em condomínio fechado no interior de São Paulo, Ibiúna. Um lugar muito bonito, terreno 100% plano, uma casa que tem três dormitórios, sendo uma suíte, uma cozinha ampla, uma piscina que vocês já estão vendo aqui no fundo. Vamos lá! Meu nome é Leia, eu sou corretora de imóveis da KF Móveis. Olha, pessoal, esse lindo acabamento aqui dessa chácara. Nós temos uma cozinha estilo americana, que você vai ver um espaço que fica integrado como um espaço que eu vi ali fora e a piscina. A sala tem um belo pé direito alto, são três dormitórios, sendo uma suíte. Venha conferir o acabamento desse lugar. Tchau, tchau! Aqui, contém uma bela churrasqueira para o seu espaço gourmet, um banheiro social e uma lavanderia. Aqui, ó, você pode ver uma bela piscina com uma hidro, um tamanho ideal para o seu belo mergulho e ainda contém uma cascata. Terreno com mil metros quadrados, todo murado, um terreno 100% plano, dentro de condomínio fechado. Maiores detalhes da descrição, metragem da casa, estão todos logo aqui abaixo. Assista nosso próximo vídeo, curte esse vídeo, deixa seu like e até o próximo. Tchau, tchau!